Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo pessoal vamos aí de capítulo 10 Rookburn Ridge Rerouted Vamos lá, mostrando aí pra vocês onde encontrar as moeditas Então vamos lá Primeira tá aqui já Esse caranguejo que é meio embaçadão de passar ele, olha, sempre eu erro, tem que acertar bem no meio ali pra pegar o cérebro dele Aguardamos um pouco aqui e subimos Uh, tem que pegar esse aqui, cara, senão eu não consigo pegar outra moeda Acho que aqui, se eu pular daqui não vai dar, acho que vou ter que chegar um pouco perto, hein Aê, essa moeda aqui Vamos lá Ui Vamos agora pra terceira A terceira tá um pouquinho escondidinha, mas Nada que não dê pra encontrar Por conta própria, hein Ah, nem quero pena agora Uh, rapaz Você tá brincando com a minha cara, né Ah Que merdinha Beleza, voltamos, hein Voltamos E aqui está outra moeda Fui E a quarta moeda também já tá perto aqui Só que a quarta moeda, ela tá um pouquinho mais escondida que a terceira Mas Também nada que seja impossível de encontrar Deixa eu ver quantas tem Três até agora Então essa é a quarta Beleza Vai voltar a cordinha, olha só Aqui já tem outro caranguejo Opa, agora acertamos ali na mosca Vem no cérebro dele Essa partinha aqui é um pouco chatinha de passar ela Que essa cordinha aqui, ela vem Ela tá mais rápido Beleza Ah Sorte que já Caiu ali Direto Beleza Bom, ali é pena, nem vale a pena a gente pegar Pena, nem vale a pena Nem vale a pena pegar a pena Que trocadalho Uh, rapaz Uh Bom, a outra já tá aqui pra trás Beleza Cinco no total E é isso aí Chegamos Um Um Tchau.